Bem-vindos, meus queridos, a mais uma live da AI Brasil, né? Nesse nosso AI School de número 8, onde a gente vai estar falando um pouquinho aí sobre a carreira em ciência de dados, mais especificamente as questões de transição, né? Da academia para o mercado. O que você ter a experiência acadêmica pode te ajudar a ter uma carreira bem consolidada em ciência de dados, em se utilizando de inteligência artificial. E para isso, a gente vai ter um convidado hoje mais que especial, meu companheiro, professor de FIAP, o Vinícius Caridá. O Vinícius, ele tem o doutorado dele pela Universidade de São Carlos, pela UFSCar, na área de controle, né? E ele é um dos professores lá da FIAP, né? Das disciplinas de Machine Learning, Deep Learning. E foi aí que eu acabei conhecendo o Vinícius, conhecendo um pouco do trabalho dele, dos seus materiais. E é uma pessoa que eu admiro bastante aí na área. Então, é muito legal estar trazendo ele aí para essa troca de experiências com o nosso pequeno grupo aqui da AI Brasil, né? E eu falo pequeno grupo, né? Mas vocês sabem muito bem, né? Apresentando um pouco mais aí para quem está sendo marinheiro de primeira viagem. Mas a AI Brasil é um grupo já bastante consolidado aí. A gente está começando aí a fazer essas nossas lives, né? Por conta da pandemia, né? Mas, no geral, a AI Brasil é um dos maiores grupos aí de estudo e de divulgação científica em inteligência artificial e ciência de dados da América Latina, tá? A gente está presente aí em todo o território nacional, em alguns países, né? Fora da América Latina também. Mas a gente tem uma presença maior na América Latina. Então, o nosso objetivo aqui é bastante claro, tá, pessoal? É exatamente fomentar o estudo em inteligência artificial, as questões em ciência de dados, né? E avançar, né? Fazer com que a área avance a nível de Brasil e, claro, a nível de América Latina. Então, falando um pouquinho mais do nosso convidado, antes dele se apresentar, a gente vai ter, então, aqui a participação do Vinícius Caridá. Como eu falei para vocês, ele já é doutor aí na área de inteligência artificial. Então, vai ser um bate-papo bem legal. Afinal de contas, aí eu estou terminando meu doutorado, né? Então, ele já passou por muita coisa que eu estou passando agora. Então, vai ser interessante também tirar algumas dúvidas, até minhas mesmo, tá, pessoal? Não vou mentir, que hoje vai pegar um pouquinho na veia mais pessoal. E fora isso, né? O Vinícius, ele tem uma história muito legal, porque ele tem uma progressão de carreira rápida, né? E hoje em dia, ele está aí como Data Science Manager, um dos managers no Itaú. O Itaú, a gente sabe, né? Que é uma empresa que fomenta bastante os usos, né? De ciência de dados, de maneira geral. Tem vários problemas envolvidos. A gente sabe que instituições bancárias, em geral, tem muito uso, né? Para as nossas técnicas de inteligência artificial, claro, né? E fora isso, né? Ele também é GDE, né? Um Google Developer Expert em Machine Learning. A gente também vai estar falando um pouquinho sobre o que é o GDE, né? O Vinícius, ele tem se dedicado bastante a essas questões de divulgação científica, né? Inclusive, é um dos nossos parceiros aqui também, da AI Brasil, né? Está se aproximando agora da coordenação também, vai ajudar a fazer alguns eventos aí junto com a gente. Então, é um prazer estar recebendo aí, para a gente ter esse bate-papo, então, sobre a carreira em ciência de dados, em inteligência artificial, falar um pouco de pesquisa também. E, claro, está divulgando aí um pouco do trabalho que ele tem feito, né? Então, agora, eu vou adicionar aqui o Vinícius na nossa stream e tirar aqui o nosso compartilhamento. Bem-vindo, meu querido. Mais uma vez, boa noite. Valeu, Ayrton. Boa noite. Boa noite a todos aí que estão nos ouvindo, ou que vão nos ouvir no futuro. Vamos lá. Vamos bater esse papo bacana aí. Sempre legal tocar umas ideias. Isso aí. A gente fez uma live há pouco tempo atrás, né? Que foi muito legal, falando sobre TensorFlow, né? Mas hoje, na verdade, então, a gente vai falar de algo um pouco mais iniciante, né? E que, na verdade, mesmo pessoas que já estão na carreira, elas sentem uma certa dificuldade, né, Vinícius? Em como direcionar a sua carreira numa área que, a nível de Brasil, ainda é considerado bastante nova, né? Ou, pelo menos, que ainda não está presente na grande maioria das empresas, né? Então, primeiro, Vinícius, conta um pouquinho mais sobre você, pessoal, aqui, um pouquinho da sua carreira, o que te levou aí a estar trabalhando, né, numa instituição como o Itaú Unibanco, e a estar trabalhando com inteligência artificial. É muito legal mesmo compartilhar. Eu acho que as pessoas sempre têm essa pergunta, né? Muita gente querendo migrar ou querendo entender. E eu acho que, dependendo aqui o espaço, conforme o nosso papo for o rumo que for tomando, vou desmistificar também, né? Essa questão de ser doutor e tal é bacana, mas... Isso aí é uma história boa, assim. É bem interessante. Tem aquele ditado popular, né? Eu não sei como é que é. O pessoal vê as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu caio, né? Algo assim. Mas é bem interessante. Então, é legal contar um pouco e também desmistificar, que não é nada também a Superstar ou coisa assim. Acho que dá para todo mundo chegar lá. Dá para tudo. Aquela capa do Harvard Business Review, né? O emprego mais sexy do século XXI ainda está meio longe, né? É. Essa é legal. Eu acho que eu gosto muito, então eu sou um pouco suspeito para falar, mas... Tem bastante coisa por trás, né? Tem questões interessantes para a gente abordar. Eu posso começar falando, não sei, talvez da minha atuação atual ou posso começar falando um pouquinho do histórico, né? Da onde eu vim e como que eu cheguei até aqui. É, assim, a gente sabe que o histórico é grande, né? Então, dá um panorama, assim, de competências, coisas que você almejava, assim, foram se realizando para depois chegar no atual. Até porque a gente vai acabar focando mais nisso, né? Legal. É, tem um discurso do Steve Jobs que ele faz, acho que foi numa formatura, não sei se foi de Stanford ou de Harvard, que eu gosto muito, principalmente que ele fala de um momento que ele ligou os pontos, né? Obviamente, não estou me comparando a ele, né? Nem tenho pretensão de fazer isso, mas eu gosto muito porque teve um pouco disso, assim, na minha carreira. Eu não, não foi tão planejado, tá? Não foi nada tão planejado. E por isso que eu falei um pouco de desmistificar, né? Eu sou de uma cidade do interior do estado de São Paulo, San José do Rio Preto, uma cidade que eu gosto bastante, uma cidade muito boa, para quem conhece, é uma das melhores cidades do estado de São Paulo, apesar de ser no interior. E aqui, em Rio Preto, eu falo aqui porque agora com a pandemia, com essa possibilidade do home office, eu tenho ficado mais tempo aqui trabalhando de casa, aqui ficando mais perto um pouco da minha família, da minha mãe e tal. Então, isso é bem legal. E comecei a trabalhar bastante cedo, né? Vim de uma família de classe média baixa, aqui da cidade. Comecei a trabalhar cedo, e foi numa época, isso foi em 99, então eu não sou também tão novinho, né? Já sou um pouquinho velho. Mas em 99, eu tinha 14 anos, mais ou menos, comecei a trabalhar meio período, e numa empresa pequena da cidade. E é uma empresa de serviços, de automotiva, e coisas de manutenção automotiva, e começou a pegar um período que os bancos estavam começando a... para as empresas que queriam emitir boletos, né? bancários, que faziam transações, já estavam começando a usar sistemas, ainda não tinha banda larga, era tudo conexão... Dial app, né? Eu esqueci o nome que falou, mas é conexão local, né? Não era banda larga, né? Tinha aquele barulhinho para conectar e tal. Discada. Discada, é. Conexão discada. E aí, a gente... Então, tinha o sistema do banco, que você fazia tudo offline, e depois só conectava para a troca de arquivos, você não ficava conectado 100% do tempo. E todo mundo muito mais velho, que trabalhava na empresa, a empresa teve que começar a se modernizar, nesse sentido, e depois, logo na sequência, começou a vir exigências de nota fiscal. Ainda não era nota fiscal eletrônica, mas já não podia ser talão na mão, tinha que ser, pelo menos, naquelas impressoras matriciais matriciais que o computador preenchia. E aí, cara, eu como jovem, né? Ali, 14, 15 anos, ah, não, vou... Quero aprender. Então, eu comecei na área de informática. Começando a aprender a mexer... Usar usuário de sistemas, como ninguém tinha. Comecei a aprender e gostar a montar rede na empresa, alguns computadores e tal. E aí, dali, foi... Começando a paixão pela computação em si, né? Porque aí eu tinha que aprender como o sistema funcionava, corrigir alguns bugzinhos. E aí, eu fui e fiz a graduação em engenharia da computação porque eu gostava mais da parte de hardware. Não gostava muito... Gostava do software, mas o software com o hardware. Eu fazia softwarezinho para mexer... Aí, você conhece muito mais do que eu, dá as aulas lá de IoT, mas eu gostava muito de pegar, desmontar as impressoras, pegar o motorzinho de passo e aí ligava na porta paralela do computador, que já tinha lá os gatilhos, aí fazia o robozinho. Era muito massa, muito, muito legal. Foi aí que eu comecei também. Muito legal. Então, eu gostava mais dessa parte de linkar hardware com software, por isso que eu fiz a engenharia da computação, não fiz a ciência da computação. E ali começou. Então, eu comecei e a faculdade começou a me abrir portas, algumas, né? Eu, até por esse histórico, minha família, eu não nem conhecia essas questões de processo de treinir. Então, a faculdade que eu fiz era a faculdade particular aqui da minha cidade. Eu não tinha... Meu conhecimento e minha visão de mundo era muito limitado. Ainda é, né? Mas era muito limitado, muito. As coisas, parece que quando a gente está no começo da faculdade, elas são muito estreitas, né? A gente fica muito naquele núcleo, né? Quando eu estava lá no Maranhão, eu também fiz engenharia da computação, né? Eu fiz ali em 2008 a 2013, mas mesmo assim ainda sentia muito disso. que eu não estava muito atento ao que estava acontecendo a nível de mercado, as possibilidades profissionais, esse tipo de coisa, né? Exato. A gente estava preocupado em se formar, né? Perfeito. Muito limitado, até também pelo meu ciclo de conhecimento. Então, era bem limitado. Uma das coisas que mudou trabalhar, para mim, foi um divisor de águas, mesmo começando cedo, porque eu era muito tímido, não sabia conversar. Ainda sou tímido, mas depois eu vou desenrolando e vai bem. Mas, eu não diria que sou tímido, eu sou introvertido, né? Então, é difícil eu pegar alguém no elevador e começar a puxar uma conversa ou num ônibus, assim. Então, eu não tenho muito essa característica, mas ali me ajudou muito a conversar com pessoas, projetos, depois. Então, isso para mim foi muito bom, essa experiência. E na faculdade, apesar de ser uma faculdade particular, não era uma faculdade de renome, a faculdade que eu me graduei, chamava o NORP aqui do interior, veio um professor convidado da Federal de São Carlos, era professor de física, não tinha nada a ver com computação, mas ele começou a introduzir questões de pesquisa. Ah, vamos fazer um grupinho de pesquisa, fazer alguma coisa, umas brincadeiras, brincadeiras mesmo, quase, eu diria que é brincadeira. mas ali eu comecei a entender, nem sabia o que era mestrado, doutorado, ali ele começou a falar, não, o que era isso, de onde vinha, como funcionava. Então, eu comecei a me interessar um pouco, e também, quando a gente fala de faculdade particular, uma coisa interessante muitas vezes é que você tem professores que às vezes dão aula, a faculdade era noturna, e durante o dia eles estão trabalhando em alguma empresa. E aí eu tive um professor que ele era supervisor da empresa que era, chamava, não existe mais a Scopus, que era do grupo Bradesco na época. Há uns anos atrás ela foi vendida para a IBM e mudou de nome. Então, na época, dava manutenção em todos os caixas eletrônicos, computadores e sistemas do Banco Bradesco. E ali, vendo o meu desempenho, ele me convidou também para trabalhar lá. Então, foi duas experiências, duas coisas que me marcaram também na graduação. Todo esse professor que começou a trazer um pouco dessa visão, faculdade pública, pesquisa, que tinha essa outra linha, uma oportunidade diferente. Tanto esse outro professor que tinha uma vivência numa empresa maior, também minha experiência era numa empresa pequena aqui da cidade, de uma empresa já nível nacional, apesar de atender só a região aqui da cidade, mas uma empresa maior, que tinha funções mais bem definidas, uma coisa diferente. Então, ali eu tive essa oportunidade, fui e trabalhei na Scopus por um ano, conheci mais desse mundo corporativo um pouco maior e ali eu comecei a aprender mais também com o professor e foi ali que eu teve uma ideia, uma maluquice, que era eu acho que eu preciso fazer alguma coisa diferente. Então, vou meio que abandonar um pouco do que eu fiz até agora e vou me dedicar a fazer o mestrado. e foi meio maluquice mesmo assim, porque quando eu me comparava com as pessoas que estudaram comigo em escola pública e tal, então essa eu tinha um carrinho, era em 92 mil, eu comecei a graduação em 2003, era em 2007, tinha um Corsa 95, já é interessante, eu gosto de colocar porque é muito, eu acho gratificante assim, mostrar também para o pessoal que não tem nada demais assim, é uma vida que... E desde onde você veio, né cara, eu sempre me pego pensando um pouco nisso também, assim, quando eu tenho as dificuldades na minha vida, eu penso de onde eu vim. É, exatamente, cara, aí você fala, não, é, não posso, não posso, não tenho direito nenhum de reclamar, sabe, e aí eu foi, falei, ó, quero fazer um mestrado e vamos embora, vou parar de trabalhar, vou me dedicar ao mestrado, vou tentar uma bolsa, mas no começo você não tem bolsa, você tem que se provar ali no começo do mestrado, e no começo eu tentei uma, eu tentei fazer mestrado numa, na área de engenharia elétrica, porque como eu comentei, né, eu gostava mais dessa parte de hardware, mas eu queria fazer um mestrado, mas não tão acadêmico, é um mestrado acadêmico, mas eu faço uma linha de pesquisa que tinha alguma relação com a prática, porque eu queria terminar o mestrado e voltar para o mercado, então a minha ideia do mestrado era, eu fiz uma faculdade que me deu uma base legal, mas eu quero uma faculdade de mais peso, para evoluir aqui o meu conhecimento, e depois tentar buscar agora uma carreira numa empresa maior, então, eu coloquei esses dois professores, mas todo esse contexto me trouxe um pouco dessa visão, então foi por aí que eu decidi, então eu vou, aí assim eu fiz um planinho, mais ou menos, né, então na época vendi o carro e tal, guardei o dinheiro para me manter pelos primeiros meses, né, que não tinha como alguém me manter lá, em São Carlos e me mudei para São Carlos, e foi um período para mim fantástico, foi muito bom, porque apesar das dificuldades financeiras, viver de bolsa, quem não sabe, um mestrando ganha 1.200 reais por mês, não tem nenhum benefício CL trabalhista, nada, férias, nada disso, na minha época tinha 500, mas mesmo assim, ninguém tinha e ainda os seis primeiros meses não tive bolsa, mas, cara, foi uma divisor porque tanto tive, comecei a ter os contatos com os professores mais, cara, de todo tipo, né, professores muito bons de pesquisa, professores não tão bons de didático, e que te entuba de coisa, você se vira, você vira aí, e bem, é professor público, né, não pode ser mandado embora, nada disso. Eu tive esse problema na graduação, né, a graduação eu fiz numa universidade estadual e tinha aula que a gente sabia que não ia ter, né, que o professor ia chegar no primeiro dia, ia mandar alguma coisa e ele ia chegar no último dia e pegar o trabalho, entendeu? Apesar, assim, os alunos, eu falo assim, eu vejo muitos alunos da FIAP onde nós damos aula, mas outras universidades que se preocupam, tem lá a avaliação, nós somos cobrados como um profissional mesmo, né, é muito diferente, é muito diferente esse cuidado que a faculdade tem com os alunos do que, às vezes, uma faculdade pública, obviamente, assim, deixando bem claro, não quero generalizar porque eu tive ótimos professores, é um professor que eu gosto de citar, inclusive, quero trazer para uma palestra que a gente vai estar fazendo um evento no Itaú, é o professor Estevam Lúchica, cara, o melhor professor que eu tive na vida, o cara é fantástico, sim, fantástico, então, eu tive grandes professores, mas não tem muito essa, tem muitos professores que eles são muito, pesquisadores muito bons, mas na hora, na aula e tal, então, também tem essa diferença. Mas ali, em São Carlos foi muito legal porque, dado todo esse contexto que eu falei, ali em São Carlos que eu comecei, eu tive contato, vem muito, além da UFSCar, tem a USP, que são duas grandes universidades, e recebe muitos alunos, principalmente em mestrado e doutorado da América Latina, então, do Peru, Colômbia, Chile, alguns de alguns outros da Europa, mas são poucos, mas muito da América Latina, então, foi o primeiro meu contato com também pessoas de outros países, outras línguas, outras culturas, então, abriu bastante a minha cabeça, também contato, a UFSCar, ela tem cursos de humanas muito fortes também, ali na UFSCar, então, também contato com o pessoal de outros cursos, de pensamentos diferentes, isso, para mim, foi também, mudou muito, muito, muito a minha cabeça também. Então, foi bem legal, foi um aprendizado técnico, ali, fazendo o mestrado em ciência e computação, na carreira de aplicado, aplicado a sistemas de controle, processo de produção, então, foi muito legal, por ter esse viés mais de aplicação, e por todo esse conhecimento, ali, de cunho pessoal, morar fora, morar sozinho, se virar, e, nossa, tem história aqui, para, nossa, para muito tempo, para muitas histórias boas. É, o mestrado também mudou a minha vida, cara, foi um turning point, assim, acho que, para a grande maioria das pessoas, é mais coisa de vida do que exatamente o curso em si, né? Exato. Foi, para mim, foi exatamente isso. E aí, quase no fim do meu mestrado, e aí, eu tinha, nesse plano de fazer o mestrado, ter uma capacitação aqui, e depois tentar um outro emprego, em alguma grande empresa. Só que, aí, no finalzinho do mestrado, aconteceu uma coisa interessante, né? Eu ainda assino a lista de e-mail da SBC, que é a Sociedade Brasileira da Computação, ainda não existia programa, assim, Sem Fronteiras, nada disso, mas a gente recebeu um e-mail nessa lista, da Universidade de Coimbra, lá de Portugal, falando de um projeto super bacana que eles estavam desenvolvendo. Eram dois doutorandos, com vários mestrandos, mas eram dois grandes projetos. Um era um projeto de uma cadeira de roda que era basicamente robótica, era um robô mesmo, porque ela fazia várias coisas autônomas. E um outro projeto que era a leitura das ondas cerebrais, falando muito a grosso modo, que, como entender esses comandos, tá? E aí, tinha, eles tinham agora a ideia de juntar esses dois projetos. Tinha a cadeira, tinha os sistemas que reconheciam as ondas cerebrais, como que eu transformava isso em comando pra cadeira, pra isso ser um projeto pra pessoas com, que não tinham mobilidade, né? Então, sei lá, usando o Steven Hawks aqui, que nem mexia a mão, como que você controlava a cadeira com as ondas, com o pensamento. Não é que vem com o pensamento, mas com padrões de ondas que seu cérebro gera, né? Aí eu achei, falei, caraca, que negócio legal. pensei bem se eu me aplicaria, porque eu também sempre tive essa questão, nunca fui o melhor aluno, nunca, sempre fui um aluno, nem o pior, nem o melhor. Eu acho que talvez a minha principal característica é, eu diria que é resiliência, assim. Talvez é a minha pior característica, porque às vezes também isso é muito cabeça dura, mas eu, cara, não desisto. Não desisto fácil, não. E aí, falei, ah, vou me aplicar, né? Ou não, já tem, vou mandar aqui, vou conversar, vamos ver o que que vira. Mandei, me apliquei, e acabou, assim, em vésperas do, de defesa, o professor de lá me contactou, e também é uma história muito engraçada, porque ele mandou um e-mail falando, ó, a gente acabou atrasando um pouquinho o processo, a gente pode conversar, me manda seu Skype. Aí, mandei o Skype, na época não tinha essas plataformas igual agora a gente tem, né? O Google Hangouts, ou aqui o StreamYard, o Skype era o que tinha de conversar por virtual, né? Ele mandei, na sequência ele me ligou, assim, não deu nem pra eu me planejar, não deu nem pra eu me planejar, ele já ligou falando, ó, cara, então, a gente fez um processo, demorou, e a gente queria que você viesse. E aí, o que que você acha? Era uma sexta-feira, eu lembro bem, porque me marcou, porque era uma sexta-feira, e era dia 1º de abril, me marcou por conta disso, porque eu falei, ó, posso falar mais... 1º de abril, é sacanagem. E aí, eu falei, pô, posso ter um tempinho, final de semana, pra pensar um pouco, conversar aqui com a minha família, ver como é que eu vou me estruturar pra fazer isso, conversar com o meu orientador, eu tento, em vias de defender o mestrado, aí eu falei, beleza, segunda-feira a gente volta a se falar. E aí, quando eu conversei com a minha noiva, ficou marcado, porque ela achou que eu tava zoando, assim, a mentira é de 1º de abril, sabe, inventou essa história aí, que vai pra Portugal. Então, foi engraçado, e pensei, e decidi ir, assim, foi um frio na barriga, até o mestrado, nunca tinha saído, quase, do estado de São Paulo. No mestrado, eu conheci, fiz muita amizade com uns amigos peruanos, e aí a gente fez um mochilão na América Latina, foi minha primeira viagem internacional, e aí também me apaixonei por conhecer outras culturas e viajar, e vi ali uma oportunidade, mas aí eu mudei o meu plano. Eu saí, parei o plano de, vou terminar o mestrado e voltar pro mundo corporativo, vou continuar, vou lá, vou ficar nesse tempo de pesquisa, dado que eu já vou ficar lá um ano pesquisando, vou emendar o doutorado, conversei com o meu orientador, fiz o esquema, e aí eu mudei. Então foi daí também, dessa oportunidade, que eu mudei de voltar pro mundo corporativo e continuar o doutorado. Continuei no doutorado. A gente tem uma perguntinha do Ariel, rapidamente, que ele tá perguntando aqui, como foi sair de uma graduação em uma faculdade particular e entrar no mestrado em uma federal? Não houve um certo preconceito dos orientadores? Cara, muito boa pergunta. Eu até ia falar disso e eu acabei esquivando. A gente tem uma boa pergunta. É, muito boa pergunta. Eu ia falar, até comentei, que eu queria fazer graduação na engenharia elétrica, né? E não tinha engenharia elétrica no Ofscar. Tinha, a engenharia elétrica no Ofscar foi criado o curso em 2016, 17, uma coisa assim. Então não tinha ainda. E aí eu fui procurar na USP de São Carlos. Liguei pra um professor, mandei um e-mail, não respondeu, peguei e liguei na cara dura, liguei na sala dele, falei, meu nome é Vinícius e tal, tal, tal. Tô querendo ir um dia pra São Carlos? Você não me... Vamos marcar um horário pra conversar, que eu queria fazer mestrado? A resposta dele foi, não, nem vem que eu não vou te atender. Basicamente foi isso que ele me falou. Sério, sendo bem franco, nem vem. Eu pego só alunos que já foram aqui da USP, que já fizeram alguma iniciação científica, publicaram alguma coisa. nem vem que não vai rolar. E aí eu... Caraca. Aí eu fui ver que na computação tinha duas coisas interessantes. Primeiro que tinha também essa área mais aplicada e eu gostava de computação. E segundo, que na computação você tem uma prova que chama pós-comp, né? Porque não conhece. É meio que como se fosse um Enem da computação. Não sei, não sei se eu posso fazer essa analogia, mas é algo assim. Vale a pena, vale a pena. Só que, é claro, é muito mais focado em teoria da computação, exatamente. Então, a gente que saiu, por exemplo, da engenharia da computação sente um pouco de dificuldade. Se você for fazer o pós-comp depois da graduação, é meio complicado. É meio complicado. Então, aí o que aconteceu? Eu vi que tinha esse pós-comp, que por um lado era complicado, mas por outro lado, o processo seletivo ele era pela nota do pós-comp. O grande ponto era a nota. Não era muito essa questão de seu currículo e tal. Só para deixar mais claro para o pessoal que está ouvindo, é porque, assim, os programas de engenharia elétrica, eles não necessitam do pós-comp. Normalmente, os programas em computação, eles vão necessitar dessa nota. Então, por isso que o Vinícius acabou indo atrás, né? Exatamente. Então, eu fui, foi essa ideia. Falei, ah, então, legal. Eu tenho mais essa questão menos subjetiva de histórico do que mais objetiva que é a prova. Então, vou estudar para a prova e aí a prova ia acontecer daqui, ia ser oito meses que ia demorar para acontecer a prova e aí eu também usei um recurso que eu aconselho muito para as pessoas que vêm me perguntar que é o você ser aluno especial. O aluno especial é um aluno que você não, você já não ingressa direto no mestrado, né? Você se cadastra para fazer uma disciplina, então você só faz a disciplina, você não tem orientador, não tem nada e aí se você passa na disciplina e é aprovado, quando você vira aluno você recupera aquele crédito, você não, você não perde aquela disciplina, você reúsa. Obviamente, você demora um pouquinho mais para fazer o mestrado ou doutorado, mas você já fez aquela disciplina. Então, foi duas coisas interessantes. Primeiro que eu fiz a disciplina com o professor que eu queria que fosse meu orientador, que tinha essa linha de pesquisa mais aplicada e menos pura em teoria e o segundo que eu fiz o pós-comp. Então, o professor já me conheceu na disciplina, então não ficou lá, você veio de faculdade particular, era um professor um pouco mais também descolado, não tinha essa visão eu não sei, mais purista, eu não sei se essa seria a palavra. Então, ele já me conheceu na disciplina por seis meses, então também facilitou e também eu fiz a nota, eu tirei uma nota, não foi, ah, que nota excelente, mas foi uma nota dentro da média, então também me ajudou. Por problema bastava, meu querido. Por problema bastava, era o que importava e aí deu certo. Então, essa foi a transição. Obviamente, quando começou mesmo as disciplinas, cara, eu sofri bastante, porque foi, é um nível de cobrança muito maior, a galera estudando de madrugada, sábado, domingo, não tinha dia, então foi um nível de exigência das disciplinas, foi bem pesado, não estava acostumado com isso, não estava acostumado com tanto, com essa exigência tão grande de trabalhos e estudos, mas deu para, deu para acompanhar, deu para acompanhar sim, mas teve essa questão e boa pergunta aí do Ariel, foi legal. Legal, legal. Bem, por enquanto a gente não tem mais perguntas, então, depois você termina o seu doutorado, você tem experiências, começa a ir para eventos, a gente começa a perceber que isso também modifica um pouco do modo como a gente trata a inteligência artificial, a gente trata o nosso campo de estudo também, porque praticamente tem aplicação em todo canto, eu já me vi fazer um projeto na medicina, projeto com pessoal de psicologia, já fiz projeto até para esporte, projeto aplicado, eu também gosto bastante disso, projetos aplicados, então, por isso que eu fui para um programa de engenharia elétrica e tal, e comigo aconteceu isso, coisa semelhante com você, assim, eu fui meio levado pela vida, entendeu? Meus orientadores me escolheram, não eu que escolhi, e acabou sendo ótimo, entendeu? Legal. Então, é isso, às vezes, mesmo sem você ter um planejamento, você consegue alcançar determinadas coisas, né? Eu acho que vai muito da tua visão também, e claro, das oportunidades que se abrem, né? Perfeito. E a gente tem uma pergunta aqui do Hugo, o Hugo é colaborador nosso aqui das ações da AI Brasil já faz um tempo, ele sempre está acompanhando aí, ele está perguntando se você acredita hoje em dia, já trabalhando em empresa, que é o nosso próximo tópico aqui, se é possível fazer o mestrado e doutorado trabalhando, antes do Vinícius responder, eu, por exemplo, eu estou fazendo doutorado e fiz o doutorado trabalhando, o mestrado eu fiz somente como pesquisador, porque o mestrado tem que entender que são dois anos ali, normalmente tu só tem um ano para pesquisa, ele acaba consumindo muito mais, é uma carga cognitiva mais pesada, não sei se é a opinião do Vinícius, então a gente tem essa pergunta aí para você. Boa pergunta, eu vou só passar bem rápido, então eu não vou ficar me alongando muito, mas só para fechar, porque faz link com essa pergunta. Então, quando eu tive a oportunidade de ir para Portugal, resolvi ir, fui, foi muito boa a experiência, voltei e terminei o doutorado, nesse tempo que eu terminei o doutorado eu também fui bolsista, aí só para quem curioso, é bolsista de doutorado, ganha 2.200 reais, então você já é um mestre, ela fazia uma coisa, ganha 2.200, também sem nenhum benefício CLT. Sacana! Mas, cara, ainda a gente não pode reclamar. Mas, enfim, e aí eu também tive a experiência de ser tutor do curso da EAD lá da UFSCar, porque lá tinha dois cursos presenciais da graduação, Engenharia e Ciência da Computação, e tinha o curso de Sistemas de Informação que era EAD. Então, fui tutor de algumas disciplinas, passei num concurso lá da UFSCar como professor substituto, que um professor tinha saído para fazer pós-doc nos Estados Unidos, eu fiz o concurso, fui um ano professor substituto lá na UFSCar, e na sequência, quando eu estava terminando o doutorado, eu falei, cara, minha bolsa vai acabar, meu contrato também de professor temporário aqui vai acabar, eu preciso fazer alguma coisa, senão vai acabar a minha fonte de renda. e aí aconteceu uma coisa muito particular, que foi em começo de 2016 isso. Concursos estavam todos fechados, estava sendo difícil conseguir concurso público, porque estava começando a economia do Brasil declinar, foi uma época complicada, foi uma época de crise, e também, quando eu ia fazer entrevistas em empresas, em algumas que eu tentei no começo, eu ficava num limbo, assim, eu acho que algumas pessoas da mesma época tiveram essa impressão, que era assim, se eu tentava uma vaga de analista, ainda não tinha o cientista de dados nessa época, 2016. Ah, cara, nossa, sua formação é muito para ser analista, você já está terminando o doutorado, mestrado, doutorado. Eu tirava o mestrado do currículo. Exatamente na época que eu também estava procurando emprego. Sua formação é muito, você vai trabalhar pouco tempo aqui, vai ficar desmotivado, tal, tal, tal. Beleza. Quando era para uma vaga mais, sei lá, de gerente, coordenador, não, seu currículo é aderente para a vaga, mas faz sete anos que você está fora do mercado, eu preciso de alguém com experiência, com gestão de pessoas, de times, então também não dá. Então, cara, nenhuma vaga dava certo, você ficava ali no limbo que nenhuma vaga dava certo. Aí eu fiz concurso público, passei no concurso ainda como substituto na Universidade do Estado de Minas, passei, fiquei em 2016 lá como professor, e no fim de 2016 que eu tive o convite para ir para o Itaú, ele estava começando a montar a área de ciência de dados, lá o professor Eduardo Ruschka da USP foi convidado na época, ele está lá ainda, é um dos principais nomes do Itaú em ciência de dados, montou toda a área, obviamente apoiado com o time, com uma diretoria grande, mas ele que levou a disciplina, então ele é um cara também pesquisador, professor da USP, uma pessoa que eu admiro bastante também, ele foi montar a área, estava montando, então ele começou a trazer, que ele conhecia, ele tinha alunos de mestrado, doutorado, começou a trazer esse grupo, porque ele via que era importante ter essas pessoas lá no time, e aí, então, dando esse panorama, qual que é a minha, respondendo agora a pergunta do Hugo, e depois a gente aprofunda mais dali para frente, de como que eu cheguei no Itaú e tal, eu acredito sim que é possível fazer, normalmente a minha recomendação é, não tenha pressa, comece como aluno especial, faça as disciplinas, vai fazendo as disciplinas como aluno especial, então até dois, você pode ter até dois anos como aluno especial, que os seus créditos, você não perde os créditos, normalmente os programas dão no máximo dois anos, se você fez a disciplina mais do que dois anos, eles não validam mais, mas se você fez até dois anos, eles consolidam aquela disciplina, então você vai fazendo as disciplinas, passou dois anos, você entra como regular, então você praticamente cumpriu a parte de disciplinas que são pesadas, e aí você fica mais focado no seu projeto de pesquisa, então eu acredito que vai sim, faz sentido, empresas como o Itaú, não fazendo jabá aqui, mas fazendo um pouco, o Itaú, ele tem um, todo cientista de idade no Itaú tem um dia por semana livre para estudar, então cara, é um dia, fora o seu final de semana, você tem que se dedicar também no final de semana e nas noites, mas você tem um dia na semana para estudar, fora o final, então eu acredito que dá sim para fazer, mas eu recomendo... tem que falar para eles que as madrugadas também equivalem a estudo, equivalem a artigos, a montagem de uma dissertação, de uma tese, também leva muito as madrugadas. É, leva muito. Então assim, obviamente o meu período que eu terminei foi diferente, mas mesmo assim hoje que o Data Science é como o Ayrton falou, é a profissão mais sexy, então tem muitas vagas, mas eu ainda acredito que se você já está num mercado de trabalho, eu não recomendo sair do mercado para ficar um tempo estudando, a não ser que você queira talvez uma experiência fazer um sanduíche fora para ter essa vivência internacional, que é legal também, então aí vai depender muito do perfil de cada um, mas se você já está trabalhando, eu acho que dá para fazer sim e é legal porque você vai linkando, você vai aprendendo teoria, bastante teoria, mas vai trazendo para o seu dia a dia, então você vai, você não perde, você demora um pouquinho mais, mas eu acredito que faz um bom match. na minha visão é possível sim. Interessante, o meu doutorado, por exemplo, ele é um case que aconteceu no meu trabalho, é uma aplicação que eu vi que algo que eu estava desenvolvendo no trabalho eu podia melhorar e virava uma tese, entendeu? então pode ter esse clique também, você pode casar muito bem as coisas, então não vejo realmente empecilho, eu falei do mestrado mas porque normalmente é um tiro mais curto, você tem ali, se você não fizer os créditos como aluno especial, você praticamente tem um ano para fazer disciplinas e um ano de pesquisa, Perfeito, exatamente. E Vinícius, e essa transição então para atuar mais a nível de mercado, como é que foi no início assim para você? Você falou que essa equipe ela estava sendo formada ainda, então você entrou no momento que normalmente as pessoas entram, a maioria das equipes de dados, claro, agora em grandes empresas como Itaú, por exemplo, elas já estão mais bem formadas, já tem vários núcleos, mas no geral o profissional de dados ali ele entra sendo o primeiro cientista de dados da empresa, o número 3 ali da equipe, coisas nesse sentido, a gente vê ainda muitas equipes bem pequenas, então para você como é que foi estar entrando numa equipe nascente ainda, numa área nascente, digamos assim, e como é que foi essa transição para você? Eu tive, eu diria que eu tive um pouco de sorte até e foi muito bom a experiência, porque eu peguei dois momentos interessantes, um que era o Itaú em 2016, então estava começando a criar a diretoria executiva de dados, que é onde o Eduardo, para os íntimos Edu, estava montando a área lá, o cara muito bom, muito focado, criando a carreira, enfim, fazendo todo esse ajuste e aí pares dele pensando nessa questão de, não só dos cientistas, mas de organizar o Data Lake, fazer toda essa evolução de dados, que é importante, não adianta você ter o cientista e não ter ferramentas, não ter dados para ele trabalhar, então estava tendo toda essa reestruturação e, em contrapartida, tinha áreas de negócio, que é a área que eu estou até hoje, desde que eu entrei no banco eu estou na mesma área e aí a área só foi crescendo e mudando e se alterando e tendo mais link tanto com a DED, que é a área de diretoria de dados, quanto com outras áreas de tecnologia do banco, então isso que me motiva muito, é uma área de atendimento digital, então era uma área que um pouco mais avançada, já estava pensando em digital em 2016, hoje agora digital, ainda mais em Covid, é a área... Essa é uma outra pergunta nossa, agora que as empresas estão atrás da tal da transformação digital, né? Em 2016 a transformação digital começou junto com a área de dados, né? E então eu comecei já numa célula nova, que estava se formando, então foram dois cientistas novos, eu e uma pessoa que está comigo também até hoje, que é o Danny, da minha equipe, fomos dois primeiros cientistas dessa célula para começar a trazer essa visão, o que é possível fazer de machine learning para ajudar os clientes, o que é possível, então sempre também com essa visão de cliente, sabe? Então, para mim foi muito rico porque eu aprendi muito sobre clientes, sobre produtos, sobre processo, então eu já entrei numa área que hoje eu defendo muito que o cientista, ele é esse perfil híbrido, ele tem que, até quando você vê o ciclo de vida da Gartner ou de qualquer grande empresa de ciência de dados, você fala, tudo começa entendendo o negócio, depois você começa a entender dado e trabalhar o dado, então para mim, eu comecei, na época eu não tinha essa maturidade, eu não entendia bem isso, mas eu comecei fazendo isso, foi muito bom, foi muito legal mesmo e aí com todo o respaldo e apoio do time lá da área de dados que a gente continua tendo e essa foi evoluindo, foi crescendo o time, foi crescendo a área, então a minha experiência foi boa e a gente foi trazendo o resultado, foi experimentando, mas foi mostrando o resultado também, então isso foi muito legal. Tem de entregar, né, meu querido? Tem de entregar, que era um pouco do receio antes das empresas, né, é muita entrevista, não falavam muito assim na cara, mas era quase isso, cara, o que esse cara, esse acadêmico maluco ficava lá só, ficava pesquisando, será que dá resultado? Será que dá resultado? Aí deu. Isso acontecia bastante também nas minhas entrevistas, é uma coisa meio velada, né, a gente percebe um certo receio, ainda mais nessa época, hoje em dia as pessoas estão começando a entender melhor, as vagas estão mais bem descritas, a gente vê isso dando uma zapeada, por exemplo, no LinkedIn e outras plataformas, tem uma mudança estrutural também, as pessoas estão definindo melhor o que é o engenheiro de dados, o que é o ciente de dados, o que é o engenheiro de machine learning, então é legal que a gente está vendo essa transição também a nível profissional, né. Uma coisa também que eu queria ver com você, é assim, como que você tem visto, agora pegando mais para recentemente, esse movimento dessas empresas que agora estão aí atrás da tal transformação digital, como a gente bem já falou, e principalmente, como que você vê agora as empresas dando valor para essas áreas de dados e analytics cada vez mais? isso faz parte então do que seria essa transformação digital na sua opinião? Ah, na minha opinião, e aqui mais a minha visão, para mim faz parte, tem um slide que eu gosto muito, que até uso nas aulas em algumas vezes quando eu falo, que é meio que um caminho, e a transformação digital ela está lá no fim do caminho, ou machine learning, está lá no fim do caminho. Todo o começo é essa questão de cultura mesmo, apesar de parecer muitas vezes algo meio etéreo, mas a cultura é super importante, toda a fundação é importante também, eu tenho uma pessoa, um colega que eu admiro bastante, que trabalhou comigo hoje, está no Mercado Livre, que até a gente vai fazer uma live na semana que vem, ele vai participar, e também tem muito essa visão, e ele sempre, a gente sempre, quando a gente discute um pouco, fala muito disso, pessoas, carreira, cultura, estratégia, estratégia de dados, porque não dá para você de uma hora para a outra, contratei um cientista, tem um outro slide que eu tenho também, que eu gosto muito, que até uma vez eu vi num evento e depois adaptei, por aqui, que é como que as empresas acham que é adotar machine learning, aí tem lá, guarda muito dado, de qualquer jeito, contrata um cientista de dados, uma mágica acontece, aí ela começa a ganhar dinheiro, tem esses quatro passos, assim, os quatro grandes passos, assim, né, cara, está se transformando, e foi acelerado um pouco também por conta do COVID, mas essa transformação não acontece de uma hora para a outra, não acontece, porque empresas, além de você ter que mudar a cultura, é difícil, não é fácil, a gente mudar a cultura de muitas pessoas, de uma empresa grande, mudar a tecnologia, a tecnologia muda todo dia, e mesmo fintechs que são novas aqui, o pessoal já começa a falar em legado, a empresa tem um, dois anos e já está com problema de legado, então não é fácil, não é fácil trabalhar nesse mundo, e as empresas estão se adaptando, e as empresas que realmente fizeram uma estratégia robustas que vão se beneficiar a médio e longo prazo, não é de uma hora para a outra que faz, talvez até dá para fazer ali alguma coisa a curto prazo, mas isso não vai ser sustentável, então empresas que já começaram a se estruturar há um tempo, começaram a trabalhar em N questões desses que vão realmente conseguir ter resultado, é um pouco do que eu vejo, e aí faz total sentido essa questão de divisão de carreira, isso ser evoluindo ao longo do tempo, porque ninguém falava em engenheiro de machine learning há dois, três anos, poucas empresas falavam disso, deployed models, o Zé Melops, que agora está na moda também, que é um diferencial de quem vem da pesquisa, normalmente em pesquisa a gente faz um modelo, faz um teste de hipótese, testa, mas não tem essa criticidade de, sei lá, 50 transações por segundo, um milhão de pessoas, usuários, né? Isso, eu acho que essa mescla no Brasil está começando a ser mais maduro, ainda não está tão maduro, e mesmo fora do Brasil, não podemos ter essa síndrome de vira-lata, porque foi muito... A gente tem uma pergunta, desculpa te interromper, não, manda a bala, manda a bala. A gente tem um comentário sobre isso, tá? Seria então, quais são as diferenças, né, para você que também acompanha os eventos, assim como eu, quais as diferenças, o tema e a forma como o IA é tratado no Brasil ou em outros países, né? E aí, para a gente tirar um pouco dessa síndrome de cachorro-vira-lata também. Ah, tem que tirar, porque assim, quando você vê e conversa, eu tenho bastante contato, ainda mais agora com o GDE, mas mesmo pelo próprio Itaú, ou em eventos que eu vou, Google, Microsoft, Facebook, essas empresas, elas são empresas famosas e são empresas fora da curva. É as cinco empresas fora da curva, que tem um grupo de pesquisa super forte, que tem aplicação nos produtos, que tem esse ciclo de vida virtuoso de dados, né, que pensa numa estratégia. Por exemplo, o Google é, o Google, não só o Google, mas o Google é uma empresa interessante de se analisar, porque, na minha visão, e eu não estou falando, não posso falar pelo Google, nem pelo Itaú, nem por uma empresa, eu estou falando a minha opinião aqui, mas o Google, na minha opinião, ele é muito mais uma empresa de publicidade, propaganda, tá, na minha opinião, tá, esse é o principal core dele. e o que que isso tem a ver com o buscador, com o YouTube, com o mapa, não tem nada, assim, se você for pensar em propaganda com esses serviços que ele dão de e-mail, não tem nada, mas ele percebeu numa estratégia forte no passado, que se ele quer entender bem o consumidor, e quer ser assertivo na hora de fazer a publicidade, a propaganda, ele tem que conhecer o consumidor. Então, com o mapa, ele sabe para onde você vai, com o e-mail, ele sabe o que que você consome, o que que você converse, com o buscador, ele sabe o que que você está procurando. Então, ele criou produtos que talvez não é o core dele, até são produtos gratuitos, mas que, pensando muito a longo prazo, assim, uma estratégia, pensando a longo prazo para poder ter insumos para evoluir o que é o core dele. E aí, dali, também começou a sair outras coisas que hoje é o core dele. O Google é muito reconhecido por experiência de machine learning. As grandes pesquisas, o BERT agora, que é Estado da arte em Transformer, as grandes papers que mudaram a área vêm muitas vezes do Google, do Facebook, Microsoft. Então, dado necessidades internas, eles foram criando ferramentas. O Gmail precisa de um banco de dados muito robusto, que nada me atende. Aí, eles foram, eles que criaram o HDFS, o Hadoop, o paper original do Hadoop que veio do Google. Ah, pô, sistemas em produção, não está rolando. foram lá e criaram o Kubernetes, para a orquestração de contêineres, e deixou o open source. TensorFlow, que é o framework. Então, isso veio tudo de necessidade, não é que eles pensam, vou criar um framework. Não, na prática, no dia a dia, eles foram criando dada necessidade. Muitas vezes, eles adquirem empresas, adquirem equipes, até mesmo acadêmicas. a gente tem, por exemplo, os pesquisadores canadenses que estão lá no Google, o pessoal que idealizou toda a área de aprendizagem profunda, praticamente está lá, que era a DeepMind. A gente tem o pessoal que está trabalhando no Baidu também, que é a equipe lá do Yolekou, também. Então, assim, é muito interessante, que é uma dinâmica que a gente não consegue trazer aqui para o nível brasileiro ainda, ainda é inviável. É como você falou, são empresas que despontam porque realmente elas estão fora da curva. Sim. E começaram há muito tempo, não começaram há um, dois anos, não. Começaram essa estratégia bem lá atrás. Então, é legal falar um pouco disso, mas também, em contrapartida, é muito legal falar, eu tive a chance de participar de alguns eventos lá no Vale do Silício, em eventos importantes de Machine Learning, e aí você vê empresas lá dos Estados Unidos, lá que estão sediadas no Vale do Silício, inclusive, ou empresas da Europa, que, cara, estão, às vezes, aquém do que a gente faz no Brasil. Então, essas empresas, Google, Microsoft, Facebook, Baidu, são empresas diferentes, que têm um diferencial, mas não é regra. Ah, por que é Vale do Silício? Não. lá tem muita empresa que não está nessa pegada, porque não é fácil, não é simples, assim, tem que ser uma estrutura complexa, pesada, tem que ter uma organização grande, não é só a tecnologia, ainda mais agora com os Clouds Providers, o próprio AWS, que tem muita ferramenta legal, o SageMaker, o Google também, tem o AI Platform lá dentro, a Microsoft tem toda uma camada lá com Databricks, enfim, os três grandes Clouds Providers tem ferramentas que agilizam muito, mas, cara, não resolve, não resolve. Você não tiver um time, especialidade, cultura, não resolve. O Ariel está falando aqui que a pandemia, ela empurrou as empresas para frente nesse caminho da transformação digital. Elas querendo ou não? Verdade. Eu estou vendo isso em primeira mão, a minha empresa não tinha home office. porque eu trabalho dentro do governo de São Paulo, então a gente não tem a possibilidade de home office, e agora, pelo visto, vai começar a ter. Então, a gente está vendo essas mudanças também, a questão da cultura, como o próprio Vinícius falou. Tem uma outra aqui que eu também acho pertinente, o Rodrigo está falando. tem uma piadinha na internet que rolou bastante e agora sumiu, que era assim, quem alavancou a digitalização da sua empresa? Aí tinha lá o CDO, o CFO, o coronavírus, ou não sei o que, então é coronavírus. Viralizou essa brincadeira na internet, mas é um pouco disso. As empresas, algumas empresas já tinham uma estratégia definida, mas estavam sendo mais conservadoras, estavam fazendo esse rollout, vamos dizer, aos poucos, até para as pessoas irem se adaptando, porque essa mudança de cultura realmente demanda um tempo, uma maturação, e aí a pandemia acelerou, outras não tinham estratégia nenhuma e estão fazendo na louca, que aí é um pouco onde eu tenho um pouco de receio de algumas, de como que isso vai ser sustentável a médio e longo prazo. Eu espero que elas consigam se, vamos dizer assim, definir bem isso, o rumo, em tempo de voo, mas é um pouco arriscado, as empresas que já tinham um planejamento provavelmente têm mais chance de ter sucesso a médio e longo prazo. É, a verdade é que a grande maioria das empresas não tinham um plano de contingência, pelo menos não para a pandemia, né? Sim. Aí a gente tem a pergunta do Rodrigo, complementando aquele nosso assunto anterior, né, de mestrado e doutorado, vocês acham que empresas, por exemplo, como Itaú, valorizam mestrado para a área de ciência de dados ou vocês veem esse preconceito velado ainda da academia versus empresas? E aí o Vinícius dá primeiro o panorama dele e depois eu completo que eu também tenho a opinião de respeito. Ah, eu acho que não, não tem mais esse preconceito, ou diminuiu muito na minha visão, diminuiu muito mesmo, é até algo buscado por muitas empresas que querem ter um time de excelência em dados. E aí o Itaú valoriza bastante mesmo, também, mais uma vez, não fazendo propaganda, mas eu estou lá dentro, eu sei, a gente valoriza muito. Hoje, o meu time que está direto comigo de ciência de dados, eu acho que 80% tem mestrado, 80% tem mestrado, então valoriza bastante. E outras empresas que eu conheço também da área que valorizam, eu tenho vários colegas que fizeram mestrado, doutorado, que estão nas empresas, então tem uma valorização grande, sim. Eu só coloco um outro contraponto, que é, eu acho que tem muito uma questão das empresas também adequar essa questão de papel, responsabilidade, e por isso que a estratégia é importante, porque às vezes você vai contratar um profissional top, topzera, e ele vai, não vai estar bem, ou ele vai sair ou a empresa não vai gostar do resultado, por quê? Porque não, por conta da estratégia, por isso que às vezes parece balela, blá blá, blá 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 de corporativo, não, por quê? Às vezes você tem uma pessoa que ela é um super pesquisador, um cara muito bom, então, e às vezes ele é um pouco mais introvertido, tem um trabalho, ele gosta de pesquisar um pouco mais, tem um trabalho um pouco mais individualizado, obviamente não pode ser 100% individualizado, até porque, cara, eu acredito muito na metodologia ágil, de trabalhar em time de multidisciplinares, é o que eu vejo que tem funcionado, mas às vezes você pega esse skill para trabalhar em projetos mais estruturantes, porque como você mesmo citou aqui, às vezes você fala, dá para aplicar em várias coisas, NLP, NLP, problema de processamento de linguagem natural, é muito genérico, é o mundo à parte, processamento de imagem, dá para aplicar em um monte de coisa, então talvez esse tipo de perfil é uma pessoa que vai ser uma pessoa que vai entender bem de NLP, por exemplo, vai ver o que todas as empresas estão fazendo, vai estar por dentro das últimas pesquisas e vai estar testando ver se isso dá para pegar aquilo que acabou de ser publicado e se é viável colocar para rodar na empresa por conta de criticidade de tempo e alta disponibilidade, e aí, então esse, por exemplo, é um perfil que poderia se dar bem, talvez esse perfil se você colocar ali para trabalhar mais no dia a dia junto com o time de produto, talvez não vai funcionar e ao mesmo tempo você pode ter esse cara um pouco mais, vamos dizer assim, que trabalha melhor ali com o time de produto, conversa com o time de negócio, entende os insights e sabe fazer um pouco mais essa ligação e está muito ali mais no operacional colocando, fazendo um teste de hipótese rápido do que esse cara, então entender os perfis, então não é porque o cara fez o mestrado, fez o mestrado e tem o mesmo perfil, não, tem muitos perfis, tem um leque de perfil totalmente diferente, então saber a estratégia e saber onde colocar eu acho que é fundamental para ter sustento o profissional ficar feliz naquilo que ele está fazendo e está engajado quanto a empresa, porque também a empresa foi lá, realmente, esses caras de academia não vai mesmo, não vai para a frente, não, não estava no lugar correto, eu acho que essa é um pouco da minha visão. eu concordo contigo, até porque eu estou em projetos que são bastante generalistas assim na área, então de repente eu estou mexendo com a NLP, daqui a pouco eu estou mexendo com a aprendizagem não supervisionada, daqui a pouco eu estou mexendo somente com classificadores supervisionados, então assim, no meu dia a dia eu mexo com muita coisa que não necessariamente era minha área de pesquisa lá no mestrado ou é minha área de pesquisa no doutorado, mas a gente sabe que não é todo perfil que consegue ter esse jogo de cintura, outra coisa também que conta bastante é a questão de comunicação de resultados, o Vinícius chegou a falar um pouco disso, não é que você tenha que ser extrovertido para você trabalhar com ciência de dados, tem muito introvertido que acaba se do bem aqui também, mas o cara tem que ter o mínimo de tato para lidar também com isso, porque ele vai estar muitas vezes junto também à equipe de negócio, ele vai estar entendendo um problema de ponta a ponta, às vezes a gente está falando de soluções que a priori você não tem uma só solução, você tem várias, pode ser discutido com as outras competências, tem no time também, ainda mais se você tiver um processo ágil, então tem tudo isso, não é porque o cara é pesquisador que necessariamente ele vai se dar bem, mas a gente tem visto sim que pelo menos nas empresas grandes tem uma certa preferência agora, inclusive pelo cara que pelo menos já tem essa questão do método científico, perfeito, tem um mestrado, doutorado, alguma coisa do tipo. É, até porque uma outra coisa que além da questão técnica do algoritmos e etc, uma questão importante no mundo atual, que também é outra buzzword que você vê todo mundo falando, que é o data-driven, ser baseado em dados, e ser baseado em dados não necessariamente está ligado a machine learning, data science, mas está ligado um pouco nessa questão que você falou, que eu lembrei agora, que é a questão do processo científico, que você não pega e fala, ah, eu acho que é isso, o meu chefe pediu para fazer isso, não. Você vai ter uma hipótese e você vai testar essa hipótese, vai validar essa hipótese. Então, não é só questão de data science. Hoje, se você quiser ter um produto de sucesso, se você quiser fazer algo para os seus clientes, esse método científico é importante, ter esse critério, não é sair fazendo, eu acho que é isso, eu acho que isso é bom, ou não, não tem acho. Você tem uma hipótese, aí dentro dessa hipótese você tem possibilidades e você vai testar isso e vai tentar falsear a hipótese. Então, essa visão também desse processo é muito bem visto hoje. Então, quem fez mestrado, doutorado, passou por isso, porque senão não ia ter conseguido defender, eu acredito. Senão não ia ter passado pela banca. E essa é uma visão que falta bastante também no mercado, falta, falta bastante pessoas que têm esse processo na cabeça. Sabe uma coisa que eu senti dificuldade, agora falando um pouco, eu te falei, que eu ia tirar algumas dúvidas minhas também, a minha maior dificuldade nos meus primeiros empregos na área foi comunicar algumas coisas, por exemplo, para um product manager, para um PO, porque muitas vezes é um pessoal que não é da área, é um pessoal que já está mais tempo na carreira de PO de desenvolvimento, e aí, por exemplo, chegar para ele e falar, isso aqui que você está querendo não é possível. não é fácil mesmo. Já aconteceu com você? Bastante. Muito, acontece bastante esse tipo de questão, e essa também é uma questão importante que entra na questão estratégica também da empresa, que muitas empresas perdem bons cientistas de dados porque ele tem um gestor que não sabe nada daquilo, e, cara, é sério isso, e não é brincadeira, tem gestor que pediu para o cientista fazer NLP no Excel mesmo, o cara faz no Excel, não precisa dessas coisas de Python, não, sabe, é engraçado, mas aí a pessoa dá uma desanimada, não, não é possível, sabe, aí o regex resolve, né, o regex e tal, muitas vezes resolve, esse é uma visão interessante também, que é balancear, eu acho que o grande ponto é balancear, não é, acabou de sair o GPT-3 lá, que é o, acho que agora é o estado da arte em modelo de machine learning, tem 175 bilhões de parâmetros, cara, o negócio é monstruoso, está dando resultados importantes, pegar isso e colocar para rodar na empresa, não vai ser fácil, isso é uma pesquisa, saiu recentemente, custo é caro, computacional, para treinar esse negócio, demora, não vai ser pegar e colocar para rodar, então não dá para ser sempre estado da arte, e ao mesmo tempo regex não resolve tudo, né, como que você balanceia isso, como que você vai também ter, por isso que, mais uma vez, eu falo bastante da estratégia, porque é importante, como que você começa, pequeno, regex não vai resolver tudo, mas talvez ele resolve 10% dos seus problemas, cara, resolveu 10%, é melhor do que 0%, então, vamos começar com regex, que é rápido, é fácil, e já resolve 10%, não vai resolver meu mundo, mas vai resolver 10% do problema, ah, legal, agora já ganhei uma eficiência aqui, agora, beleza, vamos usar o Word2Vec, é antiguinho ainda, mas funciona bem, é um Bank of Words, legal, agora já fui para 25%, aí você vai, eu acho que é um pouco disso, assim, sabe, eu tenho um pouco importante disso, cara, soluções incrementais, né, já que não estão me dando o tempo para eu entregar a solução completa, toda semana tem uma parte dela aqui para você, porque eu acho que essa é um pouco da diferença também do negócio e da pesquisa, o negócio, ele não pode ficar dois anos esperando pelo resultado, você tem que ir tendo entregas incrementais, que é um pouco do que o Agile prega, apesar que o Agile, até ele tem pesquisas aqui que mostram que o Agile não funciona 100% bem para problemas de Machine Learning, aí vem o CRISP-DM, que é uma metodologia que engloba um pouco isso, que eu acho bem legal, que casa bem, mas é isso, é indo, percepção de valor, testando, entregando e evoluindo, e empresas que têm essa possibilidade, às vezes tem um núcleo, que é o Google, o Google AI, o DeepMind, o Google Brain, ou o Facebook AI, que tem um grupo, que eles não têm essa breguetariedade com o produto em si, eles ficam mais ali na pesquisa, e depois o produto vai tentando trazer isso, então, normalmente, até tem uma carreira nova, que não é o Data Science, é o Machine Learning Research, que não é nem o cientista de dados, que essas empresas têm esse cargo, que é o cara que não fica ali no produto mesmo, ele fica mais na pesquisa, e aí tem essa visão também. O cara do antigo R&D, que as empresas mais tradicionais tinham. Cara, tem uma pergunta que eu achei bem interessante aqui, do Bruno, o Bruno pergunta, como foi falado agora há pouco, sobre serviços serem projetados com cliente, então aquela questão de estar focado também no design da experiência, a própria user experience, e também o customer experience, como que se dá essa integração entre as áreas de dados e design, se você tem algum exemplo disso, lá no Itaú, se você passou por isso alguma vez? Cara, para mim é fundamental, e há uma outra carreira que está em ascensão, está crescendo muito, porque ter essa visão de experiência, porque no final o que você quer dar, se você fazer um produto que ninguém vai usar, que a experiência não é boa, não faz sentido, e então ter essa pessoa, ou esse time, por isso que, mais uma vez, o Agile funciona bem, e as experiências que eu tenho, principalmente no Itaú, a gente já roda em Agile a área que eu estou, desde, acho que um ano e meio, dois anos atrás, que a gente já estava rodando em Agile, então tem pessoas de UX espalhado nas N Squads, que nós temos lá dentro, tem pessoas de, tem Data Science, tem pessoas de conteúdo, os UX Writers, ou outros nomes também, que vai mais no sentido do texto, conteúdo, tem um time de engenheiro de software, então, eu não vejo, não vejo possibilidade de você fazer um bom produto, ou prover um bom serviço, sem ter essa visão multidisciplinar, um cara que vai pegar e fazer de ponta a ponta, não tem jeito, então, tem que ter, sim, essa integração, e esse papel de UX e design é fundamental, fundamental, e, obviamente, mais uma vez, e aí o time de UX, pelo menos o time que eu tenho contato, também é um time super engajado, e também tem essa visão, essa percepção de, desse método científico, nesse processo de descoberta, de discover, usando algumas questões do ágil, mas também usando essa questão de testar com o cliente, fazer teste de mesa, ter hipótese, não é, ah, porque eu vi, que não sei de quem é dessa corta, vamos fazer também, ou porque, não, porque o papel do UX é ter um pouco da formação, de ter alguns insights, mas ele faz muito teste também, sempre baseado em hipótese, então, é muito legal. Legal. A gente tem uma outra aqui, do Felipe Oliveira, que ele está falando aqui um pouquinho, está perguntando sobre tendências em pesquisa na área de IA, na nossa visão, você já falou um pouquinho do BERT aí, né, a gente tem vários outros modelos baseados no BERT, né, a maioria inclusive com nomes de personagem da Vila Sésamo, isso é bem engraçado, depois dei uma pesquisada, gente, tem vários postos a respeito disso, então, a gente tem esse foco, né, em profissionalidade de linguagem natural, e vai continuar tendo durante bastante tempo, né, principalmente quanto ao entendimento de contexto, né, o pessoal tem trabalhado bastante nisso, né, mas que outras tendências que você tem acompanhado, que você vê com bons olhos aí a nível de futuro, em se tratando de inteligência artificial e machine learning? Então, hoje, o BERT, né, o BERT, ele é muito, foi muito baseado numa, numa técnica, eu não sei se técnica é a palavra certa, mas numa tipo de arquitetura, que é o Attention e o Transformer, né, e que foi uma linha de pesquisa, e depois o BERT e várias outras, que o BERT é mais focado na processamento de linguagem natural, mas também outros algoritmos aqui para processamento de imagem, etc. E aí, então, essas arquiteturas, elas foram crescendo exponencialmente, então, se você pega o GPT-3, são redes enormes, então, a profundidade das redes tem crescido, baseado nessa arquitetura do Transformer de Attention, Então, para mim, o Transformer de Attention foi algo que mudou a área, e agora, todos os trabalhos que têm surgido, são baseados nessa, nessa arquitetura, e cada vez com mais camadas, e mais neurônios, e umas redes enormes e profundas, então, tem, cara, isso está crescendo, é um pouco disso que, que tem evoluído no, na tendência de IA. E aí, algumas, conforme o poder computacional foi crescendo, então, por exemplo, a rede convolucional, CNN, apesar de ser uma rede, profunda, e que dá bons resultados em processamento de imagem, ela, o paper dela original, acho que é de 88, se eu não me engano, não é tão novo, mas, cara, era muito caro para treinar e tal, então, hoje, as empresas já conseguem colocar isso em produção, conseguem ter alta disponibilidade, treinar isso rápido. Essas outras, muito, muito grandes, aí, o GPT-3, etc., ainda não é tão viável, porque aí, cresceu demais. vai demorar um tempo, né? Vai demorar um tempinho. Então, um pouco disso que eu vejo, assim, que está transitando da academia para o mercado. Quando a gente vê os grandes centros de pesquisa, e eu tive, cara, foi, para mim, foi um prazer, assim, ter algumas oportunidades que eu tenho, que foi no começo do ano, um pouco antes do COVID, eu participei do AAAI, que é uma das conferências tops em A, teve agora recente o, cara, eu me esqueci o nome de uma outra, mas foi, já foi online, e lá nesse, cara, online é legal, porque democratiza mais, mas está lá, é outro nível, assim, está lá, parece que não, mas é outra coisa, separa o cara lá no corredor, conversa, troca uma ideia, é outra coisa, você troca de sala, você conhece, eu, eu, cara, e eu gosto de pegar autógrafo em livro. Autógrafo? Não, eu tive o prazer de conhecer o, autógrafo dos caras que eu curto. Cara, foi, foi surreal, sabe quando você vê aquele, você é fã de uma pessoa, eu nunca, não sou fã muito de cantor, de ator, nunca tive esse, jogador de futebol, assim, nunca tive, mas você vai lá, você lê os artigos do cara, você fala, esse cara aqui é muito foda, esse cara é muito bom, e você vai lá e tromba com, eu trombei com o Lecan, tinha foto com ele, com o Goodfellow, não, com o Benjo, com o Joffrey, que é os Goodfathers lá da AI, que ganhou o prêmio Turing o ano passado, o Kasparov, então, cara, é fantástico. Eu tenho o que é o Kasparov aqui no livro dele. O cara é fantástico. E aí, uma coisa que eu vi bastante, que está sendo falado na academia, e algumas empresas também estão olhando, porque isso é crítico, é a questão de transfer learning, porque, cara, é inviável, toda empresa que ficar treinando um GPT-3 dela, vai acabar com a energia e com o poder de processamento do mundo, assim, não dá. Acaba ficando inviável isso. Então, como que eu pego algo que já foi treinado exaustivamente, com um monte de dado, e uso isso para outro modelo, sabe? Então, esse é um ponto que muitos pesquisadores estão olhando, como que eu faço melhor essa transferência de aprendizado. A segunda coisa que muitos pesquisadores estão questionando, é essa questão do aprendizado supervisionado, de você ter que sempre ter milhões e milhões e milhões de dados rotulados, que também vai ficando insustentável. Como que um modelo de reinforcement learning, interactivity learning, como que eu uso outras formas de aprendizado sem ser com dado rotulado. E aí, puxando um pouquinho do nosso... Porque nós, como seres humanos, apesar de ser meio implícito, o nosso corpo inteiro são sensores, de calor, som, nós estamos captando milhões e milhões de dados. Aqui nós estamos captando muitos dados. Como que a gente... E aprendendo com isso, mesmo não sendo supervisionado, né? Então, tem muita linha, uma linha forte de que o futuro da EA vai ter que ser nessa linha, de usar menos dados rotulados, de ter algum mecanismo de autoaprendizado, mas tendo muito na cabeça essa questão de não ter baias, né? Porque isso também é crítico, esse autoaprendizado pode gerar coisas não tão boas. Então, como que a gente mantém um autoaprendizado mais sustentável. Então, a pesquisa que eu vejo está indo muito para essa linha aí. Muito nessa linha. Eu curto bastante. Essa área de transfer learning é uma área que eu estou me dedicando bastante ultimamente. A área de redes adversariais generativas também, algo que eu acho interessante, as GANs. E eu vejo bastante futuro nisso aí, né? Num primeiro momento, claro, a gente continua com modelos semi-supervisionados, digamos assim, ou com baixa supervisão, né? Mas o futuro, com certeza, você ter maiores aplicações de reforço. A gente fez um evento lá em Campinas no ano passado, com alguns dos professores lá da Universidade de Campinas, né? Da Unicamp. E a gente teve uma discussão bem interessante com relação a isso, né? O DataFest do ano passado foi bem voltado para isso. Então, bem legal você estar lembrando disso. E aí, uma área que tem, desculpa, só complementando, uma outra área que tem crescido muito, principalmente devido a essa tendência, né? Das empresas aplicarem mais, é a área de explicar, de explicação de modelos. Explando reais. Como que eu explico isso? Tanto para poder explicar internamente, né? Para os executivos, como que está sendo gerado, mas muito mais para explicar para os usuários, para os consumidores, né? Porque, para os órgãos de regulamentação, porque você tem que mostrar que você está fazendo algo que não está trazendo nada pejorativo, nenhum viés que possa prejudicar as pessoas, né? Então, como que você explica o que está acontecendo? Então, esse também é um viés grande. Com a LGPD, né? E outras regulações vindouras, né? Invariavelmente, todo modelo vai passar por isso, né? Vai passar por algum tipo de escrutínio no futuro próximo, né? A gente está próximo aqui de fechar, então. Estamos nossos finalmente aqui. Então, eu queria passar contigo algumas coisas rápidas aqui. Então, como fellow professor lá da FIAP, né? Eu tenho aqui... Qual seria a tua dica, né? Para quem está querendo se especializar na área? Porque, claro, além de fazer o curso de MBA com a gente, se você já tiver uma graduação, né? Está ganhando para fazer propaganda aí. Não, cara, mas é porque eu gosto de aluno. Brincadeira, brincadeira. Quanto mais aluno, melhor. Engraçado. Não, brincadeira. Eu sei que, cara, eu também defendo bastante, porque eu gosto bastante lá do curso. É muito legal. Muito legal. Adoro. Então, cara, o que que eu... É isso aí a sua pergunta. Qual é a minha visão, cara? O curso da FIAP, inclusive os coordenadores, né? Pelo menos no material que eu vejo, que quando eles explicam lá, eles deixam claro que esse curso não forma um cientista de dados, né? E essa é a minha visão, tá? Não sei se você concorda comigo, mas para mim, o curso, ele é bem interessante, porque ele começa desde noções de Python, R, estatística, aí depois entra a parte de modelos, que é normalmente a disciplina que eu ministro, né? Os modelos clássicos, regressão, SVM, KNN, etc. Depois os modelos de Deep Learning e Enforcement Learning. Depois começa a parte de aplicações, então tem disciplina de visão computacional, de texto, tem a de texto e de áudio, então tem as aplicações e no final tem um projeto. Então, a forma que o curso foi construído, para mim, é muito interessante, porque ele começa te dando as bases, né? Então, os alunos, às vezes, até ficam um pouco ansiosos, mas, claro, não, primeiro você aprende ali, programar, e se você, obviamente, você não aprende do zero, então é importante ter uma bagagem, mas você aprende a programar. Depois você aprende o que que são os modelos, como que eles funcionam, que é a disciplina que eu dou, e depois você vai aplicar na disciplina aplicada. Então, você chega com uma base legal e depois você faz um projeto no final. Então, é um curso muito bem fechado, assim, mas, até pelo tempo, a gente não entra na matemática, na profundidade mesmo que tem nos algoritmos e tal. Então, o aluno, ele sai dali com uma base boa, mas ele não sai, na minha visão, um cientista de dados pronto para a carreira de ciência de dados. Então, a minha dica é duas, né? Seria duas vertentes aqui. Uma é, ou você, terminando ali, que aí você já teve essa base, talvez fazer um mestrado para pegar um pouco mais dessa parte teórica, ou estudar por conta, porque tem muitos materiais bons, cursos online de Stanford e tal, tem um material muito legal para estudar por conta, para se aprofundar um pouco. Então, você já teve a base, aí você tem que ir mais profundo em cada um dos temas para entrar na carreira de cientista direto, ou uma alternativa, que muitas empresas dão essa oportunidade, ao invés de você entrar na carreira de cientista direto, entrar como um analista de dados, um analista que tem um pouco esse, cada empresa tem uma nomenclatura, mas você não é bem um cientista, você é um analista, porque ali você já vai começar a trabalhar com cientistas, vai começar a ter uma vivência, e vai estudando um pouquinho também por fora, para migrar depois para a carreira de ciência de dados. Então, ou você estuda antes para já entrar como cientista, ou a minha sugestão é começar como um analista, e pegando um pouco de experiência, e depois migrar para cientista ali dentro da empresa mesmo. Eu concordo, até porque, pessoal, a gente ainda não tem muita vaga de júnior para ciência de dados, para machine learning engineer, para engenheiro de dados, você não vê muito ainda dessa questão de uma vaga de júnior, então normalmente eu indico também que comece a procurar vagas como analista. E eu acho assim, falando um pouquinho do MBA e de outros cursos também que tem pipocado aí no mercado, tem cursos muito bons na área, de maneira geral, a gente, por trabalhar na FIAP, a gente tem exata noção de como o curso está evoluindo, então obviamente é mais fácil a gente estar falando dele, e eu acho que a gente está formando excelentes analistas, ou então cientistas de dados, pré-cientistas de dados, digamos assim, que é aquela pessoa que pelo menos já tem um certo domínio dos algoritmos clássicos, ela já consegue lidar com os problemas mais de mercado, digamos assim, mas claro, se você planeja se especializar, é aquela coisa, muito do conhecimento seria você realmente aplicando isso para alguma pesquisa, para alguma coisa sua, eu costumo dizer que inclusive você evolui melhor se você for atrás de coisas que você se identifica, mesmo a pessoa que vai estar estudando por conta, a partir de cursos tipo UDMI, UDAST, Coursera, dos portais de Stanford, como você bem falou, inclusive boa parte dos meus materiais eu pego muita referência de lá, justamente por conta disso, porque assim, dá para você se formar por meio de materiais abertos, mas muitas das coisas que a gente vivencia são de ter a experiência com pessoas que trabalhavam com aquilo antes da gente, pessoas que estão há muito tempo na área, eu pelo menos aprendi bastante com meus mestres e tutores, então o processo de mestrado e doutorado, ele me abriu muito e tem me aberto muito a visão nesse sentido, não basta o conhecimento técnico, com o conhecimento técnico, você consegue sentendo a bunda na cadeira e estudando, a verdade é essa. Exatamente. Inclusive no Itaú, nós fizemos uma parceria com a USP, a gente tem um centro de pesquisa lá dentro da USP que é o C2D, inclusive eu esqueci de falar, mas é interessante até pela pergunta que alguém tinha feito sobre o preconceito, tem cada vez menos, exatamente até porque o Itaú, por exemplo, paga bolsas de mestrado e de doutorado lá no centro de pesquisa, foi criado em parceria com a USP e tem muitas bolsas que o Itaú paga exatamente para formar mestrandos para depois, se tiver interesse, vir para o Itaú. E uma outra iniciativa interessante é um curso que a gente fez em parceria com o Ita, que é uma pós-graduação mesmo, recebe o certificado do Ita em Data Science e teve muito esse viés, é um curso focado de sete meses, onde você tem uma parte teórica bem pesada com os professores do Ita, mas do meio do curso para frente, a pessoa já começava a ter, já começa, foram duas turmas, esse ano agora, por conta do Covid, isso deu uma segurada, mas provavelmente teremos uma turma ano que vem. Do meio do curso para frente, você já começava a ter metade da semana aula e metade da semana atuar em algum projeto dentro de alguma célula de ciência de dados para começar a ter essa vivência também, porque apesar do curso ser muito bom, a pessoa saia sem ter um pouco dessa vivência, então teve essa visão de linkar, então é bem legal, sempre ter essa vivência prática. E quem não tiver a oportunidade de, às vezes, num trabalho fazer, ter essa vivência prática, eu recomendo, mesmo que sem pretensão, tá, sem medo, participa do, tenta participar de um desafio do Kaggle, tenta participar de um hackathon, porque por mais que não é do trabalho dia a dia, ali você vai sentir um pouco do calor de ter que fazer o negócio, ter que fazer rodar, ter um prazo, então vale muito a pena tentar participar desse tipo de competição, porque aprende muito mesmo e aprende muito praticamente, porque você tem que poupar rodar, você vai ter que ser desafiado por outras pessoas que estão fazendo, então é bem legal também. Certo, concordo. Cara, antes da gente se despedir, então, consegue me falar um pouquinho como está sendo essa experiência, sendo um GDE, né, você está aí como developer expert, né, em machine learning, você também vai ter uma live aí em breve, né, então divulga um pouquinho aí do que você tem feito em prol da comunidade aí para a gente. É muito legal, é... A minha experiência como GDE está sendo muito boa, é... Só teve o... A crise pegou todo mundo, então não estou aqui reclamando, mas, cara, foi meio sacanagem, porque quando você está nessas... Eu acabei de entrar, aí você tem muito oportuno, quando você acaba de entrar, primeiro ano, você tem muita oportunidade de ir em eventos, porque, cara, você é o primeiro ano, então o pessoal quer que você circule e conheça as pessoas, né, e aí, cara, não rolou, porque acabou a pandemia, os eventos, muitos foram cancelados, né, viagem também, muitos viraram online, então essa troca mais presencial eu acabei perdendo um pouco, mas a troca online é muito positiva, muito positiva, a gente tem dado um jeito, e a minha ideia de virar o GDE, de tentar, cara, eu tive duas experiências muito positivas, duas experiências positivíssimas, assim, uma foi, logo no começo, quando eu vim para o mercado, né, para o Itaú, que eu comentei, o meu trabalho era muito com, ainda é, com atendimento a cliente, e aí, uma das, uma das frentes de atendimento é assistentes virtuais, chatbots e tal, e eu comecei a participar de uma comunidade que chama Chatbot Brasil, um dos organizadores é o Caio Calado, então, muito bom, você também, acho que já participou, esses dias eu até dei um remember, postei uma foto de uma palestra que eu dei na primeira conferência, que foi em 2017, eu comecei a participar dessa... Participei da segunda e da terceira. foi muito legal e a comunidade, ali eu vi uma coisa que eu acredito, que eu acredito mesmo, tinha várias empresas que o Chatbot estava pipocando, um monte de empresas começando a sair de Chatbot, a Take, a High Platform, várias empresas começando a sair de Chatbot, ou seja, elas eram concorrentes, mas ali, estava todo mundo junto, trocando ideia, discutindo o que era bom, o que não era, então, essa experiência, para mim, porque no mundo acadêmico, pelo menos eu também tive sorte, assim, que eu tive pessoas muito colaborativas, sempre foi muito colaborativo no mundo acadêmico, sempre pessoas se ajudando, estudando até tarde, um se ajudando, um ajudando o outro, menos competição e muito mais colaboração. E aí, quando eu vim para o mercado, voltei para o mundo corporativo, eu tinha um certo receio, mas eu fui, tive uma surpresa positiva. Primeiro, com essa, com essa experiência de participar desse grupo do Chatbot Brasil, que foi muito bom, o pessoal de lá é fera, e eu continuo tentando participar, então, é muito legal. Uma outra coisa, em alguns eventos que eu fui, em pesquisa, eu vi algumas empresas, tipo Google e Microsoft, dividindo palco, para falar de alguma coisa de machine learning, assim, e não era um alfinetando o outro, era uma discussão alto nível técnica mesmo, não, cara, isso aqui, não, isso aqui, nossa, isso aqui que a Microsoft fez foi muito legal, e aí a gente usou, tal, expirou e fez tal, sabe, não era um mostrando, querendo vender nada do seu produto, era o time de pesquisa, e um fortalecendo as fortalezas do outro, assim, reconhecendo e trocando ideias, sabe, então foram duas experiências que tive outras, mas que me marcaram bastante, e eu tento trazer bastante isso, então lá no, na área que eu trabalho, a gente é muito colaborativo, é algo que me, que me motiva, então não dá para falar por todas as empresas, e por todo, até pelo todo e tal, mas assim, a experiência que eu tenho é muito positiva nos grupos que eu trabalho, é muito colaborativa mesmo, e na comunidade mais ainda, então o que eu, como GDE, ainda mais de Machine Learning, que tem um viés de Machine Learning, o GDE de Machine Learning, é muito na pegada do TensorFlow, Kubernetes, KubiFlow, que são ferramentas open source, então as lives que eu tenho feito, a live que eu fiz, que inclusive você participou, foi com o time da Microsoft, então, cara, Google, Microsoft, não, tem tudo a ver, é open source e é comunidade, a próxima que vai ter na semana que vem com o pessoal da AWS, então, que também é uma galera super gente boa lá, o Renato, que eu conheci há pouco tempo, mas é uma pessoa parceira também, então, a minha pegada como na comunidade é tentar levar um pouco, um pouco da minha experiência, tá, e aqui, sendo bem sincero, nada de hipocrisia, que eu já falei isso, eu não acho que eu tenho conhecimento, nem sou melhor do que ninguém, talvez em uma, em um determinado ponto, né, tem, talvez pelo, pelo tempo de experiência eu conheço um determinado ponto, mas sei lá, talvez em vários outros, em N outros, vai ter pessoas que conhecem muito melhor, então, essa troca, para mim, é muito rica, então, eu aprendo muito aqui, participando, e eu quero trazer muito esse viés de, cara, de colaboração, de a gente estar junto, de, não tenho, concorrência não significa inimigos, não sei se é um pouco disso, é a gente compartilhar conhecimento, o conhecimento é, tá aí, para quem quiser, e a ideia é a gente ir compartilhando, e, e cada um usando isso da melhor maneira que for possível, então, a minha experiência é super positiva, como, com a comunidade, como GDE, quero estar cada vez mais presente aqui com vocês, o AI Brasil também é uma comunidade que, que eu comecei a participar de alguns, de algumas coisas, principalmente aqui pelo convite do Ayrton, e eu agradeço mais uma vez, no Chatbot Brasil, lá com o Caio Calado, que também é um cara muito fera, que conhece muito da área de Chatbot, começou, assim, desde o começo da área já estava engajado, e outras comunidades que estão, que estão surgindo, o próprio TensorFlow São Paulo, AWS São Paulo, então, é, é muito legal, assim, eu aprendo bastante, e espero poder contribuir, esse é o meu desejo, poder contribuir um pouco. Perfeito, meu querido. Vinícius, então, mais uma vez, cara, muitíssimo obrigado por ter topado participar do nosso papo aqui hoje, né, você viu que o pessoal aí é bem engajado, né, a gente tem vários alunos da FIAP aqui, inclusive, que estão acompanhando aí, o Duan foi nosso aluno, né, o Ariel aí, tinha o pessoal aqui mais cedo também, a Denise aí, chegou agora, né, então, queria te agradecer, cara, por ter topado participar aqui, é uma iniciativa pequena da AI Brasil, mas a gente sabe que faz a diferença, né, porque, é como a gente falou, né, o cientista de dados, ele não tem uma só formação, né, ele pode vir das mais diferentes graduações, ele pode percorrer vários âmbitos diferentes antes de, de fato, tá virando aí um cientista de dados, né, ou qualquer outro desses papéis aí, em uma equipe de data e analytics, né, então, acho que essa conversa foi bem, como você falou, para desmistificar um pouco do caminho, né, que você percorreu, que eu percorri, e que é possível, né, é alcançável, né, acho que essa é a mensagem aí do nosso bate-papo de hoje, né. Legal, cara, muito bom, gostei muito, assim, é muito legal desses papos, é, eu costumo brincar que é cada, esse tipo de papo é algo que eu gosto muito de fazer, e agora o que a gente só faz é gravar, né, para compartilhar mais, para, para, a gente faz mais esse papo e, e disponibiliza para o pessoal, é legal contar um pouquinho da história, é, e, e poder compartilhar, e espero, de alguma maneira, poder contribuir, quem tiver qualquer dúvida, pergunta, quiser entrar em contato, ah, manda lá um Twitter, ou no Facebook, enfim, manda, manda uma mensagem, eu costumo, tento responder todos, talvez demoram uns três dias e tal, mas é normal, é, mas eu respondo, respondo sim, porque eu acho bem legal poder, poder trocar essa ideia, assim, muito bom. Beleza, pessoal, mais uma vez, obrigado, a gente está se despedindo, então, agradeço a todos que estão aí desde o começo com a gente, né, o Bruno comentou aí, o Duan, o Ariel, a Denise, o Cauê também estava por aí, a Úrsula, o Rodrigo, deixa eu ver aqui mais, o Adler também, o Hugo, né, acabamos respondendo algumas coisas aí também, o Luciano, que estava mais cedo, mais uma vez aí, obrigado, pessoal, a gente está se despedindo por aqui, e semana que vem, a gente não vai ter, porque eu vou estar participando do podcast lá do Data Hackers, é uma outra comunidade bem legal, se vocês puderem acompanhar, começou com o pessoal de BH, hoje é uma comunidade bastante grande, nacional, eles têm uma newsletter que é muito boa, recomendo, o newsletter do Data Hackers, e é isso aí, pessoal, a gente vai se despedindo por aqui, esse foi o nosso encontro de hoje, então, mais uma vez, muito obrigado, e até a próxima, quer dizer, na próxima semana, na outra, a gente vai ter o Ítalo José falando sobre visão computacional e carros autônomos, e é isso aí, pessoal, valeu! E aí